um boa tarde aí para os seguidores de vespa vespeiro dinelli assistindo alguns vídeos aí do dinelli os vídeos bacana aí estou pensando em colocar essa vespinha de volta para funcionar gente que vocês acham aqui na cidade onde eu moro tem poucas pessoas que mexe com vespa né na verdade assim eu nem conheço mas eu ouvi falar estou assistindo os vídeos do dinelli eu estou pensando em botar essa máquina aí para funcionar viu olha que jóia saber espinha que eu tenho ela já tem acho que já tem uns 26 27 anos por aí 25 26 aí tranquilo é isso aí pessoal quando eu começar a reformar essa vespinha aí eu vou mandar os vídeos aí para o dinelli beleza valeu um ótimo dia abençoado para todo mundo aí